A minha voz branca foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Passar pelo embalo inteira A luz e o sentido, o brilho do teu amor Meu Deus quer ouvir Um toque de cerveja, calor dos meus braços Fez um rote de jasmin Chegou no meu mar, voltando no meu lar O amor não é brincadeira Pegou no meu mar, tentou me desculpar De fazer levantou poeira 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 Levantou poeira Chegou no meu espaço, mandando no meu lar O amor não é brincadeira Pegou no meu mar, tentou me desculpar De fazer levantou Levantou poeira Poeira Levantou poeira Levantou poeira Eu quero ouvir você cantar Poeira Poeira Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Boeira O amor não é brincadeira Levantou poeira Eu queria que o barulho ficasse na fotografia. É possível? É possível? Bracinhos lá em cima. Ou as trocas. Anda aqui com o teu tijolo. Alguém está aqui? Tem que precisar um telemóvel. Ele tem um nó de 3210. Não é 3210, não? 33? É tijolo mesmo. Quer dizer rápido? É um menino. Tu brincas. Nunca mais é contratado. Pagámos-lhe uma fortuna e é isto. Toda a gente com os braços lá em cima. Lá atrás também. Eu quero ouvir barulho. Lá atrás também. E agora vamos aproveitar o lance. Está toda a gente animada e a dançar. Esta pandemia serviu para alguma coisa. O que foi? O Tik Tok. Toda a gente sabe as coreografias. Toda a gente dança. Portanto, vamos a start-talks. Toda a gente faz Tik Toks. Claro que sim. Não fazem ali. Então eu estou a dizer adeus. Não sei como é que elas estão a dizer adeus. Eu pensava que não faziam. Mas toda a gente faz. Então vamos lá. 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 O casinho é boada, vai ser papo, papo, papo Vai nessa malvada Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí De bem, bateu soldade de você De bem, bateu soldade de você Como a gente sempre assim Eu te vi, vou ligar pra mim Inclusive eu esqueci O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua orientada no teu colo de ganhar Que você vai subindo depois que a roupa Eu sei que tu corda e eu sei que tu corda Eu tô querendo relembrar A tua orientada no teu colo de ganhar Que você vai subindo depois que a roupa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo me lembrar Galopa, galopa, galopa Chutão, sampaio Galopa, 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 galopa Ah, ah Ah, bebê, já tá fazendo Uma empenada louca, tá descendo no berê Com o berê no caboclo, vai tendo o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que formaram As paradinhas que formaram Hoje a coisa fica certa Chuchu, chuchu nela Chuchu, chuchu nela Não tem a haba masREW E atra, atra, atra Chuchu, chuchu nela Não tem jod ahá mas proposition Trem de a tela Chuchu, chuchu nela Chuchu, chuchu nela Não tem jodco, a haba mas Andrze ja tá, atra Atra Vai te chuchu, chuchu nela Chuchu, chuchu nela Não tem jodá na haba mas ruler Essa menina é um puro talento Chora a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Chora a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mesmo soltando, picando, encanto Debolando, picando, anita Escuta a batida do nada Ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que fez Eu bem em paz com todos Eu não tomei, peguei, mas já toquei É tudo de novo Só mais uma vez Ai papai, meu paixão Eu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Se teu beijo Pega o mundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo Pega o mundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Se teu beijo Pega o mundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Muito obrigada Aceita o vídeo Muito obrigada Minha gente Esta música vai encarar uma pessoa muito especial Que é a minha cara metade Aquela que faz com que a minha vida tenha todo o sentido A minha razão de viver Que é a minha esposa E queria-vos Queria-vos dizer Já que lhe vou indicar esta música Queria-vos dizer também a vocês Aproveitem E Cheguem a casa e digam Eu amo-te Eu adoro-te Eu quero-te Porque esta vida são dois dias Passa-nos tanto E Quando vamos a ver Já é tarde demais Às vezes Fico com coisas por dizer E é mais fácil retirar uma pedra Do que Saber dar o braço a crescer E ver Quem está o nosso mal valor que tem Por isso Que eu mais desejo É muito amor E que sejam todos muito felizes Que saudade de você De voltar a te ver De abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo sós De nos trincar Te despir e fazer amor Até o sol rai Até o sol nascer Tiro pé do chão De ouvir a tua voz De ouvir a tua voz E a tua voz Desolar-me, até o céu, e sentir o teu amor. É o dia do amor, de gritar a continuação, e nos tratar, de desvir e fazer amor. É o dia do amor, de gritar a continuação, e nos tratar, de desvir e fazer amor. É o dia do amor, de gritar a continuação, e nos tratar, de desvir e fazer amor. É o dia do amor, de gritar a continuação, e nos tratar, de desvir e fazer amor. É o dia do amor, de gritar a continuação, e nos tratar, de desvir e fazer amor. É o dia do amor, de gritar a continuação. É o dia do amor, de gritar a continuação, e nos tratar, de desvir e fazer amor. Música 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 Esse é o meu mar, que cheio de sol, eu vou me enxergar O meu começo não sobrou, pois tudo o ar vai ter que ser A alma fica no océano, eu não vou torcer Sobre a manhã, eu não tenho pra ver A praia do meu corpo, o ar vai crescer A areia, a caneta vira pra chão Só que como como bem demais O meu começo não sobrou, pois tudo o ar vai ter que ser A gente pode ter que ser o meu mar O meu começo não sobrou, pois tudo o ar vai ter que ser Eu vou ter que ser o meu mar Eu sei, não sou o meu mar Nem o meu primeiro amor Se nunca mais se encontrar Muito lindo enquanto puder ser O meu começo não sobrou, pois tudo o ar vai ter que ser O meu começo não sobrou, pois tudo o ar vai ter que ser Fala pra mim Tu é loucura, és o meu prazer Uma aventura que sei que quero ter Muito bom, eu não sei cumprir Eu vou dizer que estou a fazer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo faz de mim Fala Quando te encontro Não sei que fazer Eu só queria poder-te esquecer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo faz de mim Eu sei Tu és A minha loucura Mas eu já não sei se Eu sei Se és O amor que eu sonhava E que sempre viste Eu sei Tu és A minha loucura Mas eu já não sei se Eu sei Tu és Tu és O amor que eu sonhava E que sempre vistei Eu sou Eu sou aquele que te quer E mais ninguém Amor Amor É o que eu sonhava E que sempre vistei Eu só quero bem Tu és Tu és O amor que eu sonhava Com a caidora Desse Eu sou A minha loucura Eu me serei E dizem O amor que eu sonhava O amor que eu sonhava Euовор Você É o que eu sonhava É o que eu sonhava Mas eu só quero bem Eu fortuno Eu sonhava E que sempre vistei Eu sonhava E que sempre vistei E um adalah A minha loucura Um amor É o que eu sonhava Eu sonhava Essa és E que sempre vistei Vão com a intenção Segura vez Deus a solidão Não esqueces Quem quis bem Eu só queria Ter-te mais uma vez Eu sou aquele Que te quer E mais ninguém Amor é só Te desejo Porque eu só quero bem Eu sou aquele Que te quer E mais ninguém Amor é só Que te desejo Porque eu só quero bem Só quero bem Para mim tanto faz Já não vou voltar atrás Acabou Vem que te entendes Não vale a pena Ver o que tu tentes Ou tu vais Esperar que encontras Se és tu que eu quero dar Acabou Que tu não atinges Que estás no outro mundo Será que o finges Já tropei Eu estou no outro Não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para agora acabar assim Cosas ou coisas mais Ou mesmo que vens Algo que eu nunca vou Para mim tanto faz Que digas coisas Cosas ou coisas mais Ou mesmo que vens Algo que eu nunca vou Que tu vuei 错 Daily Obrigado 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 Não há falta, não há falta Vamos à conquista Eu conquisto Não há falta meia hora Não há falta meia hora Um soronho de poeta Vida até ao fim Cantar novas vitórias Viver o relógio das bandeiras Viver aventuras primeiras Foram mil e poeiras Vimos vocês Foram ancianos de amor Já fui eu no fim Daia e visão Como eu me sabia Como eu me acalou Fui até o fim Já fui eu conquistador Era um pouco um pouco Olhado pelos céus Espanhou-se pelo mundo Seguindo e sentindo Viver o relógio das bandeiras 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 E agora eu vou te ver Já foi o Brasil que está aí E agora eu vou te ver Com a Ima Kawa fui a percibora Já fui eu conquistando E agora eu vou te ver E agora eu vou te ver E agora eu vou te ver Correndo uma estrada de estrelas E agora eu vou te ver Só fui o Brasil, praia e visão E agora eu vou te ver Correndo uma estrada de estrelas E agora eu vou te ver Só fui eu conquistando Já fui o Brasil, praia e visão E agora eu vou te ver Correndo uma calma E agora eu vou te ver Já fui eu conquistando O Inconquistador O Inconquistador O Inconquistador O Inconquistador Obrigada Obrigada Ai meu Deus Parabéns 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 É bom É bom É bom É bom É bom É bom Mais gente As luzinhas já estão lá em bóvel Ficam tão bocadinhas Não digam que eu não dei a bateria Agora vai cantar luzes É o piano Queres ver aqui? Aqui à frente Queres ver? Queres piano? Queres piano? Queres ver? Queres? Mais luzes Mais luzes Queres ver mais luzes? Queres ver? Ai, não Não é? Duas verdes de nao Ai, não Não sei que força m'almanteu É tão cinza Olha aí E a saudade também Que o herói nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pizar a terra em praza Que a noite já ouviu Quero voltar pelos braços da minha mãe Tens um pouco de terra Puxei na pereira e a ser Fumas no beirão Fiz vinte anos no chão Na noite de Asterdão Me comprei a flor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pizar a terra em praza Que a noite já vivem Quero voltar pelos braços da minha mãe Vocês! Quero voltar pelos braços da minha mãe Vem passar de boa Um diploma na mãe Deixei o meu amor pra trás Me faz tanto frio em Paris Me suja a memória e a raiz Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pizar a terra em praza Que a noite já vivem Quero voltar pelos braços da minha mãe 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 Não me deixou no fogo A tarde não é uma hora Faz de pontas abertas Pra vontade de soltar Pela luz e sonhos Você é minha beijona Me deixou de gozar Eu me sinto sozinho Você é meu sonos Me arrogant E nem imble Eu me sinto assim Eu me sinto assim Pela luz e sonhos Eu me sinto assim A �á whisky amarela Prova que aluno no chão quemixar Hoje o dia eu não vou É, foi, 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 foi Não quero ir com a gente Mas eu é linda Hoje o mesmo que linda Perita é meu irmão Você me deixa doida Oh, não, 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 não Hoje o dia eu não vou É, foi, 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 foi Não quero ir com a gente Eu quero ir com a gente Você me deixa doida Oh, não, 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 não Ela se uniu de dor 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 a gente tem muita gente olha a mesa para comer olha ela não tinha tá aqui tá aqui não dito tá É, Carvalhos? E vamos só um, lá que pagámos a manhã. Ah, bem. Onde é que é aqui que se paga?